Bom dia, esta é mais uma edição do Martim Mania Talks. Perdoem-me quem esteja a ver por ser uma emissão em movimento. Bem, o tema que eu gostava de vos falar hoje é um tema muito em cima da mesa para o Martim, em especial para o Martim Digital, e que é o tema dos chamados influenciadores. Como o próprio nome indica, influenciador será alguém que tem a capacidade de as suas ações, o que diz, o que faz influenciar alguém, influenciar outra. Não é um tema novo no Martim, desde há muitos anos, mesmo antes de haver o Martim Digital, as marcas procuravam figuras públicas, que nós chamávamos em inglês os endorsers, portanto figuras públicas que de alguma maneira transmitissem os valores da marca para o mercado. E é óbvio pensarmos qual é que é o concluirmos, qual é a razão, porque se essas figuras têm notoriedade, são aceitos por algum tipo de pessoas, por algum segmento da população, obviamente que aquilo que elas dizem ou fazem, acabam por ter uma capacidade, como disse há pouco, de influenciar outras pessoas. As marcas perceberam isto desde cedo e sempre contrataram atores de cinema, outras figuras públicas, sei lá, jogadores de futebol, de outras modalidades, pessoas que têm um conjunto, têm uma audiência alargada de fãs, e que de alguma maneira, ao expressarem qualquer opinião sobre um produto ou sobre uma marca, têm a capacidade de, de alguma maneira, influenciar essas pessoas, como eu tinha dito. E, portanto, com o marketing digital, com o aparecimento das redes sociais, esta questão assumiu, ou tem vindo a assumir, particular relevância, porque várias destas pessoas, vários destes influenciadores, mesmo pessoas desconhecidas publicamente de início, acabaram de constituir as suas comunidades, as suas audiências, em torno de diversos temas, nomeadamente da saúde, do bem-estar, da cosmética, da moda, e, em função disso, acabaram, como estava eu a dizer, constituiram um conjunto de audiências mais ou menos alargadas, onde as marcas, algumas marcas, vêm interesse em penetrar, nessas mesmas comunidades. Até aqui tudo bem, e ainda bem que assim acontece, é mais uma forma que o marketing tem de atingir os seus objetivos, digamos que vender produtos e serviços e satisfazer os consumidores, e é também uma forma de algumas pessoas encontrarem uma ocupação interessante e remunerada. Mas o que eu queria salientar nesta comunicação é que é preciso ter cuidado, porque o facto das redes sociais serem abertas a toda a gente, sem qualquer, digamos que, filtro prévio, algumas pessoas põem-se a falar de temas com os quais não são nada especialistas. portanto, é preciso ter bastante cuidado quando alguém fala sobre, particularmente, sobre saúde, sobre cosmética, sobre bem-estar, porque, embora os canais sejam canais abertos onde todos podem expressar a sua opinião, o facto destes endorsers terem audiências constituídas, elas acabam por assumir tudo aquilo que o seu influenciador comunica. E então aí está a questão, se de facto esse influenciador não é alguém técnico, não é alguém preparado, como acontece em alguns casos, pois o efeito pode ser negativo não só para as pessoas que ouvem essas comunicações, como também para as marcas que estão associadas. É também por isso que cada vez mais as marcas vão tendo cuidado nessa seleção, tentando, de facto, descobrir de alguma maneira aqueles que têm algumas exalagadas, têm comunidades constituídas, mas têm, digamos, que a garantia, ou possam dar a garantia que aquilo que escrevem e que aquilo que dizem tenha alguma sustentação do ponto de vista, digamos, técnico e do ponto de vista científico. Outro aspecto a ter ainda em conta é dos falsos seguidores. Isto é, hoje em dia há um conjunto de influenciadores que ou por modo próprio ou através da utilização de botes geram um conjunto de seguidores que na realidade são falsos, não correspondem à realidade. Logo, o efeito pretendido pelas marcas certamente ao utilizar um destes influenciadores é, de facto, mau, é negativo, não tem sentido. Aliás, de alguma maneira, atendendo a isto, a Unilever, já o ano passado, acabou por ter uma política bastante mais cuidadosa na escolha e na eliminação de alguns influenciadores, porque, na realidade, não estava a atingir seus objetivos, porque esses influenciadores não tinham públicos, não tinham, digamos que, audiências efetivas. Um aspecto também ainda a ter em consideração é não só o número de seguidores, mas o verdadeiro envolvimento, aquilo que os anglo-saxónicos designam por engagement, porque, na realidade, hoje em dia, há muitas pessoas que acabam por pôr like ou não like no Facebook ou em outra qualquer rede social, sem significar que isso corresponda a um verdadeiro envolvimento da pessoa em relação à marca ou em relação ao ambiente, ao texto que está a ver ou que está a ouvir. São estas algumas das questões que se levantam em base aos influenciadores. É importante a sua utilização, mas, volto a dizer, é necessário ter cuidado, uma análise bastante cuidadosa para que não se esteja a gastar dinheiro sem nenhum retorno. Muito obrigado. Até uma próxima edição do Martin Mania Talks. Tchau. Tchau. Tchau.